O VIA Justiça e o Antiprojeto de Mudanças no Código Penal em relação ao aborto. Participando do programa, o juiz José Martinho Nunes Coelho, da 3ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Estevam Ferreira de Mello. Os comentários dos senhores sobre as falas dos deputados. E eu pergunto, a partir dessas falas, a discussão sobre saúde pública, aborto e saúde pública, e aborto e religião. Como conciliar essas duas teses? Eu acredito que conciliar é bastante difícil. Nós vimos até pelas próprias falas dos deputados, existe uma divergência muito grande. Um lado, vem um deputado que é religioso e diz, ó, sou totalmente contra qualquer tipo de aborto. Entendo que a vida está acima de tudo. Mesmo quando a medicina diz que essa vida é inviável. Ele diz que não, que ainda coloca que os desígnios de Deus... Por outro lado, nós tivemos a deputada dizendo, ó, realmente é inconcebível, é desarrasoado, colocar, forçar uma mulher a aguentar uma gravidez até o final, para chegar no final, ela se vê frustrada, porque ela não consegue, não vai ser mãe, porque, na verdade, esse feto não vai ter vida extrauterina. Como se vê, é uma discussão que vai, aquilo que eu falei logo no princípio, no Congresso, essa discussão vai ter bastante influência na normatização. No judiciário, o judiciário já trabalha com a norma posta. Essa discussão some. Os juízes já vão receber, os operadores do direito já vão receber a norma posta. Essa discussão já ficou para trás. Não vai mais se discutir sobre a questão de religião e a questão de saúde pública. Isso é questão que vai ser olhada anteriormente no Congresso Nacional. Doutor Estevam, o que deve prevalecer, a saúde pública ou os princípios religiosos? A saúde pública. Os princípios religiosos, eles são importantes, eles devem ser respeitados, mas dentro de um Estado que não pode privilegiar nenhuma religião, e aqui no caso, eu penso até que todas as religiões devem convergir no mesmo sentido, de se negar o aborto, o Estado, ele tem que analisar a situação, deixando, infelizmente, essa questão de lado, para ver a melhor situação. E aí também entra não só uma questão de saúde pública, mas do direito dessa mulher que está grávida, talvez de um feto inviável. Vamos falar agora sobre o estupro presumido. A idade cairá de 14 para 12 anos, atendendo ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. A pena máxima foi reduzida de 15 para 12 anos. Essas reduções, essa redução foi correta, doutor José Martinho? Bom, com relação à idade mínima para o estupro de vulnerável, eu acredito que sim, porque realmente tem que ser... O código vem agora constantâneo com o que diz o Estatuto. E também com a realidade social. Todos nós sabemos hoje que o adolescente de 14 anos, ele tem plenas condições de saber o que é, na verdade, o ato sexual, o ato libidinoso, ele tem plena consciência do que é isso. Então, nessa situação, sim. Com relação à idade, à pena máxima, da mesma forma que o doutor Estevam disse antes, a pena máxima no Brasil, ela só é aplicada para casos extremos. Na sua grande maioria, a média, a pena não passa da média entre o mínimo e o máximo. Doutor Estevam, a Câmara não gostou de uma decisão recente do STJ sobre a idade do estupro presumido. Que, na verdade, já houve uma modificação recente na legislação, que simplesmente troca o nome de presunção de violência para estupro de vulnerável, mas mantém mais ou menos os mesmos requisitos. O que antes era presunção de violência, hoje agora se chama de estado de vulnerabilidade. E essa discussão, ela vem de longa data. Embora seja da legislação antiga, ela pode ser trazida para a legislação nova e até para a legislação futura, que está por vir aí. Esse conceito de vulnerabilidade, ele é absoluto ou ele é relativo? É isso que quer dizer, que quis dizer o STJ no momento em que ele decidiu. Ele disse, não, esse conceito não era vulnerabilidade, porque era na legislação antiga, mas ele dizia que era relativo. Que você, o legislador, ele te dá um parâmetro, ele te dá uma idade de 14 anos incompletos para baixo, essa pessoa é potencial vítima desse crime de estupro. Mas nós temos que analisar o caso concreto para ver se as circunstâncias de vida dela vão permitir que esse cidadão seja condenado ou que seja considerado ali dentro de uma situação normal. Eu vou só dar um exemplo de um caso que já aconteceu, que foi interessantíssimo. O cidadão, ele tinha 17 anos e namorava uma menina de 13. E ele namorava, frequentava a casa dela e eles mantinham relações sexuais. Esse cidadão fez 18 anos antes dessa menina completar 14 anos e eles continuaram mantendo as relações sexuais que antes eles mantinham. E eu pergunto, esse cidadão, ele deve ser condenado por estupro de vulnerável porque fez 18 anos e manteve as relações sexuais com aquela menina? Eu tenho uma situação em Minas, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela não tem nada de inédito, porque em Minas nós temos uma situação, se não me engano o relator foi o desembargador Ebert Carneiro. A situação fática, o cidadão, ele procura, o cidadão já aproximando os 30 anos de idade, ele procura os pais da pretensa vítima, que essa vítima contava na faixa dos 13 anos de idade, procura pelos pais dela e pede autorização para namorá-la. A autorização é negada sob o fundamento de que ela é ainda muito nova e tal. Os dois, vítima e agente, começam um namoro furtivo e o pai os flagra uma tarde no quarto dela, ele seminu e o cidadão confessa que realmente chegou a trocar, eles chegaram à troca de carícias. Foi processado e o Tribunal de Justiça entendeu que nesse caso não havia estupro de vulnerável, apesar da pretensa vítima não contar ainda, nem com 14 anos, ainda com 13 anos de idade, sob o fundamento de que as relações ali eram provenientes de uma relação amorosa e que o cidadão, ele não procurava apenas satisfazer a sua lascivia. Doutor Zé Martinho, doutor Estevam, muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Marges, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv-almg.gov.br ou viajustiça-marges.com.br Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto